Meu nome é Luiz Eduardo Soares, autor de O Brasil e Seu Duplo, que a editora todavia está lançando. Três palavras-chave do livro são desigualdade, racismo estrutural e individualidade. A história brasileira é a história de desigualdades muito profundas, forjadas, claro, pelas formas de dominação mais diversas, econômicas, etc., mas forjadas, sobretudo, pela escravidão e pelo racismo estrutural. O racismo estrutural oferece um molde no interior do qual as desigualdades são vivenciadas. Segundo alguns estudiosos, o processo de transformação social, demográfico e econômico do Brasil foi o mais notável do planeta no século XX. Essa mudança em que nós passamos de 20% urbanos para 20% rurais em 20, 30 anos, maior parte do tempo sob ditadura, com constrangimento dos canais de participação sem um welfare, sem um colchão protetor que contivesse os efeitos nefastos de um deslocamento assim precipitado, mas, sobretudo, nós devemos entender que essa migração foi estimulada não pelos atrativos da cidade, a oferta de oportunidades, as seduções do moderno e do industrial, etc., mas não pela expulsão do campo, mas sim pela expulsão do campo. E esse processo se estende em transformações sucessivas, entre as quais a revolução religiosa que ainda está em curso. Essa dilaceração marca uma sociedade em que o Estado se distancia, representando as classes dominantes, se distancia profundamente da sociedade no sentido mais geral, sobretudo daqueles que conformam as classes subalternas. Como atribuindo a eles a responsabilidade de todo protagonismo, os indivíduos tendem a alienar o seu lugar de sujeito, a sua própria potencialidade. Então há repulsa pelo coletivo, pelo público, pelo político, uma repulsa puramente negativa e que não é substituída por propostas de engajamento alternativo. E nós temos nesse quadro mais geral um momento do tropicalismo. O livro é dedicado a Caetano, Gil e a Sueli Carneiro, uma liderança intelectual e política da luta antirracista no Brasil. Naquele momento há uma experiência de redefinição de relações. Os critérios estéticos continuam firmes e importantes, mas eles são sempre redefinidos e há uma expansão da história, não só para frente, mas para trás também. E tudo passa a ser objeto de reinvenção potencial. E aquilo que estava estagnado em classificações ossificadas se embaralha e pode ser de novo reapropriado. Há uma evolução porque o repertório se amplia com a descoberta do passado, redescoberta do passado. João Gilberto, por exemplo, tira sempre tesouros da cartola, tesouros e tesouros que estavam aqui diante de nós e nós não valorizávamos. Então o passado e o já construído pode ser sempre reinventado e não há, portanto, nenhuma unilateralidade, uma unilinearidade nessa concepção. 2013 foi um deslocamento de placas tectônicas da sociedade brasileira. E até hoje nós nos debruçamos sobre esse fenômeno multi-multivocal, babélico, com as interpretações mais diversas. Há aqueles que atribuem a 2013 a origem do bolsonarismo ou da ultradireita no Brasil, pelo menos o despertar desses espectros que afinal saíram do armário, do armário do ressentimento, do racismo, etc. Há outros que consideram que 2013 foi um ensaio geral para um protagonismo transformador. E eu acho que todas as interpretações são verdadeiras. Quem foi para as ruas, como eu fui, deve ter percebido isso, A e A-1 tinham já naquele momento inclinações direitistas, até os seus antípodas, os que militavam ou militam à esquerda, como eu. Os temas eram os mais diversos também e os ângulos os mais distintos. Acho que o que havia ali, de fato, era um exercício de um protagonismo que a sociedade brasileira não conhecia, que os indivíduos na sociedade brasileira não conheciam. Nem tudo que já estava em 2013, potenciais havia, mas o processo abriu espaço para as reelaborações, reinterpretações e para que se extraíssem dali alguns caminhos que acabavam encontrando conjunturas mais favoráveis para o desenvolvimento. Então, é verdade que aquele foi um momento fundamental para as manifestações contra a Dilma e para os golpes, o golpe parlamentar de 2016, com o impeachment, e aquilo também permitiu que a extrema-direita se fortalecesse e se reencontrasse com as ruas e se conectasse. Houve um exercício, naquele momento, de transferência da ação para os indivíduos. Como eram as grandes manifestações, à direita e à esquerda? Elas eram aglomerações que se deslocavam, frequentemente se deslocavam, e que eram coroadas por uma grande faixa, várias faixas, mas, sobretudo, uma, que era a síntese dialética das disputas internas dos diversos movimentos, e que continham a mensagem fundamental que o movimento gostaria de transmitir, de compartilhar. O seu interlocutor era esse grande outro, o Estado. Isso tudo supõe organização, e organização centralizada com liderança. O que nós tivemos em 2013? Eu me refiro particularmente àquela experiência de junho. Nenhuma organização centralizada, nenhum processo dialético com disputas entre temas e propostas, etc. Nenhuma faixa sintetizando esse processo. Nenhum deslocamento dirigido à culminância do poder. Nós tínhamos, entretanto, miríades de pequenos cartazizinhos, feitos à mão, escritos à mão. Cada cartazinho só poderia ser visto porque estivesse próximo, pelo outro, que não é mais o grande outro. É o interlocutor potencial, é o próximo de fato. É como se nós estivéssemos aí costurando um nós coletivo. Nesse momento, quando nós vemos uma afirmação escrita numa cartolina, diante de outra cartolina escrita, essas cartolinas dialogam entre si o individualismo, para além do individualismo que nós conhecemos, o individualismo disruptivo, criativo, que recoloca a relação individualidade e coletividade em termos revolucionários. Esse individualismo, quando se radicaliza, deixa de ser o individualismo do egoísmo narcísico, do autorreferido, que é perfeitamente compatível com a lógica do mercado, e passa a ser um espaço de experimentação, de autoestetização, de autoinvenção potencial, diante da cisão de corpo, sexualidade e gênero. E qualquer um, ou qualquer uma, pode se converter em qualquer um e qualquer uma, e a cada momento. Esse potencial de reinvenção, por outro lado, parece ultra-subjetivista e individualista, parece, portanto, apenas a extensão do que já existe no individualismo capitalista, mas eu acho que não, porque ele aponta necessariamente o reconhecimento da autoridade interna. Não há possibilidade da emancipação e da afirmação da liberdade e da autonomia sem solidariedade. As questões relativas à classe, aos grupos sociais e às coletividades se põem naturalmente nesse processo, quando ele se radicaliza. Então nós temos uma possibilidade transformadora radical, em que aquele personagem inventado pelo mercado, mas feito sob medida para caber nos limites desse poder que se instala, do capital, esse personagem se rebela e essa insurreição é a insurreição contra as próprias compreensões a respeito de si mesmo. Isso implica angústia, mas potenciais inovadores de liberdade. O fascismo emergente no Brasil, o obscurantismo, essa perspectiva regressiva que se acopla ao projeto neoliberal, mas na sua dimensão conservadora, clama por ordem, não apenas a ordem da segurança pública contra o crime, mas a ordem ontológica, a ordem do ser. O grande inimigo é a incerteza, é a imprevisibilidade, e sobretudo nas relações de afeto, de amor, nas relações da sexualidade com a corporeidade, com isso que chamamos gênero. São os papéis de homem e mulher, são os papéis familiares, são as estruturas de amor e de relacionamento que estão em jogo. E as pessoas desesperadas precisam de uma ancoragem ontológica. E esse clamor por ancoragem, por fixação, por um pai, um pai autoritário, por essa imagem do líder fascista, faz sentido. E por isso, talvez, a questão de escola sem partido, esse ódio homofóbico, misógino e o racismo, talvez por isso sejam tão importantes, e não apendiculares, e não subsidiários, e não secundários, como muitos dizem, seja tão importante para o poder que tem vigência ainda no Brasil. Se nós somos profundamente marcados pela desigualdade, o racismo estrutural, as divisões de classe, e suas raízes tão fundamente postas na nossa história, a questão chave é da dialogia, da possibilidade de transformação das desigualdades, evidentemente. Nós não queremos o consenso sobre as desigualdades. Queremos a mudança das desigualdades, a superação desse racismo estrutural. E isso tudo só se dará num ambiente em que for possível uma revalorização da dialogia, da relação eu e tu, e da construção de um nós, que estava abolida pela afirmação eterna desse eles, eles, que é o avesso do protagonismo cidadão. O resultado aí, o fascismo que nós temos, o projeto neoliberal calçado nesse conservadorismo ultra-agente, regressivo, obscurantista, tudo isso parece traduzir uma possibilidade desse nosso desenvolvimento, mas não a única. E há fatores apontando para transformações mais radicais no futuro. Então, alguma boa palavra para terminar.